Olá galerinha, olá família, tudo bem? Eu sou a Lizane, sou professora aqui da rede de Itapevi e hoje nós estamos aqui para dar sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês terão acesso entrando aí no site da Prefeitura de Itapevi e clicando lá no link lição de casa. Pessoal, nós estamos na terceira semana e nós temos aí um quadro de rotina para desenvolver no decorrer da semana e eu vou auxiliar vocês na atividade de terça-feira, que tem como sugestão aí um jogo de batalha numérica, que nós vamos ver o sistema de numeração decimal. Eu trouxe aqui para vocês um recurso para auxiliar vocês aí na compreensão do sistema de numeração decimal e eu utilizei coisas simples que vocês têm em casa, né? Eu trouxe o potinho de maionese e tampinhas de garrafas, tudo bem? Então nós vamos lá que a gente vai aprender as ordens e vamos aprender as classes, tá? Eu trouxe duas classes para vocês hoje. Então eu tenho na primeira ordem a unidade, eu tenho na segunda ordem a dezena e eu tenho na terceira ordem a centena. Aqui a gente fechou a primeira classe, que é a classe de unidade simples. Nós vamos para a segunda classe. Antes de irmos para a segunda classe, nós temos que colocar esse pontinho aqui, ó, que é o que vai dividir as classes. E aí a gente vem para a quarta ordem, que é a unidade de milhar. E aí a gente vem para a quinta ordem, que é a dezena de milhar. E a sexta ordem, que é a centena de milhar. Deu para lembrar aí um pouquinho, pessoal? Agora a gente vai lá para a nossa aula. Então antes de começar a nossa atividade, vocês vão pegar o caderno de vocês para fazer o registro, tudo bem? Agora a gente vai entrar lá no link, vocês vão ter acesso e lá vai ter todas as informações de como vocês vão desenvolver essa atividade. E eu peço que vocês tenham bastante atenção na hora que tiver lá as instruções do passo a passo e as regras do jogo. O que a gente vai desenvolver aqui nessa atividade? Nós vamos desenvolver a leitura e a escrita do número e a compreensão do sistema de numeração decimal. Nós vamos precisar de uma tabela como essa. A minha está impressa, mas vocês podem fazer uma assim em casa, com lápis e depois passar a canetinha. E vocês também podem fazer no caderno. Fez essa tabela? Vocês só vão olhar, pessoal, que o que a gente fez foi a mesma coisa que nós fizemos aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Agora, temos essa tabela, a gente vai precisar fazer cartas. Nós vamos precisar fazer dez cartas, do zero ao nove. E depois nós vamos cortar. E elas vão ficar assim. Vamos representar os números. O zero, aí nós temos o número um com uma bolinha, o número dois com duas bolinhas, o número três com três bolinhas e assim por diante. Tudo bem? A gente já tem as cartas, a gente já tem a tabela. Agora a gente vai para as regras do jogo. Primeiro, o jogo é composto de dois jogadores. Então, cada um tem que ter a sua tabela e cada um tem que ter as suas cartas. Lembrando que as cartas são do zero ao nove, tá bom? Vamos fazer uma jogadinha aqui bem rápida para vocês pegarem aí em casa e poder batalhar bastante com a família. Nós vamos pegar as cartas de ambos os jogadores e colocar aqui dentro de uma caixa, onde ninguém possa ver. E o mais importante aí, pessoal, não deixe que ninguém veja a formação do seu número, tá? Então, eu vou jogar aqui e eu vou pegar a primeira carta. Só que antes de iniciar esse jogo, a gente tem que decidir se a gente vai fazer o maior número ou o menor número. E eu vou escolher aqui o menor número possível. Então, eu venho aqui e eu vou pegar um número. Eu peguei o número um. E o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar a nossa tabela, vai olhar lá e vai pensar em qual ordem eu vou colocar o número um, que vai me dar a possibilidade de fazer o menor número possível. Então, eu vou olhar aqui, eu vou colocar aqui na sexta ordem, tudo bem? Aí, nós vamos lá na segunda jogada. Nós vamos pegar aqui na segunda jogada. E eu peguei o número dois. E vamos pensar novamente em qual ordem eu posso colocar esse número, que vai me dar a possibilidade de fazer o menor número. Aqui, ó, na quinta ordem. E assim, sucessivamente, até a gente completar a nossa tabela aí e formar o nosso número. Eu formei um número aqui, ó. Eu formei o número 124.523. E o outro jogador? Que número que ele formou? Vamos ver? Ele formou 130.946. Assim, eu formei o menor número. Então, eu ganhei essa batalha. Galerinha, uma sugestão aí pra vocês. O que é que vocês vão fazer? Toda vez que vocês formarem um número, vocês têm que falar que número que vocês formaram. Falou o número que vocês formaram? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão registrar o número que vocês formaram. E lá do ladinho, vocês vão escrever por extenso o número que vocês formaram. E aí, eu vou deixar um desafio pra vocês. Que vocês decomponham esse número. Como que vocês vão decompor esse número? Vamos pegar a tabela de vocês. E lá a gente vai olhar que número a gente formou. Então, você vai olhar lá na primeira ordem. Quantas unidades nós temos? Nós temos três unidades. Então, a gente vai usar aqui o recurso que vocês também podem fazer em casa. Então, ó, uma, duas, três. Então, nós temos três unidades nesse número que nós formamos. Então, vocês vão escrever lá no caderninho de vocês. Três unidades. Agora, a gente vai lá pra segunda ordem, que é a dezena. Então, você vai olhar lá na sua tabela quantas dezenas que nós temos. Nós temos duas dezenas. Então, ó, uma, duas dezenas. Aí, vocês vão escrever lá no caderno de vocês. Duas dezenas. E aí, nós vamos pra casa da centena, que é a terceira ordem. Nós temos cinco. Então, a gente vai colocar uma, duas, três, quatro, cinco. E assim, vocês vão fazer sucessivamente. Vocês vão fazer na casa da unidade de milhar, na casa da dezena de milhar e na casa da centena de milhar. Na quinta-feira, nós temos uma sequência de atividade que vocês vão realizar no caderno e vocês podem utilizar a mesma tabela que nós utilizamos no jogo. Pessoal, se vocês ainda estiverem com dúvida, eu sugiro que vocês pesquisem aí nos livros que você já tem dos anos anteriores, tá? Ou pesquise no Google lá, sistema de numeração decimal. Tudo bem? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e batalhem bastante aí em casa pra que vocês pratiquem o sistema de numeração decimal. E não esqueçam de lavar as mãos e proteger a quem vocês amam. Fiquem em casa e compartilhem o link. Tchau, tchau e até a próxima!